Número 8, processo número 48500-2709-2001, solicitação apresentada pela CPFL Geração de Energia S.A. de reconhecimento do direito à parcela de energia e potência associada da usina Serra da Mesa, conforme estabelecido no contrato geral firmado com Furnas Centrais Elétricas. Relator, diretor José Juroso. A CPFL Geração de Energia apresentou requerimento para que a ANEL reconheça o direito à parcela de energia e potência associada ao H.A. Serra da Mesa nos termos do contrato firmado com Furnas. Segundo a requerente, o decreto 1348 de dezembro de 1994 e a portaria do DINAI de março de 1995 possibilitaram o ingresso de um parceiro para viabilizar a conclusão do H.A. Serra da Mesa, cujas obras estavam atrasadas. Relata também a requerente que, com base nesses dispositivos, Furnas Concessionária da referida usina celebrou o contrato de arrendamento com a Energiza, que posteriormente foi sucedida pela CPFL Geração. De acordo com a requerente, o referido contrato define o direito à energia e potência associada da usina para a CPFL Geração na proporção de 51,54 pontos percentuais e pelo prazo de 30 anos a contar de abril de 1998, data da entrada e operação comercial da primeira unidade geradora, e que, portanto, se encerrará em 4 de 2028, e que, no exercício do seu direito, a CPFL Geração celebrou com o Furno Contrado e Venda dessa Energia, que se encerra em 31 de março de 2014. Diante disso, a CPFL Geração pleiteia que a ANE autorize que se efetue na CCE o ajuste da modelagem do modo, no ponto de medição da UHSR da Mesa, de modo a lhe destinar percentual da energia proveniente dessa usina. Estado a se manifestar sobre o pleito da CPFL, Furnas alegou, em síntese, que o decreto vinculou o recebendo de energia da usina à amortização do investimento realizado pela parceira. Dois, o ao regulamentar do referido decreto à portaria do DINAR de 34, de 97, fixou que o prazo mais do arrendamento seria 30 anos, também vinculado à amortização dos investimentos. E três, com o contrato de arrendamento está atrelado a estilos positivos, seu prazo se vincula à amortização do investimento e, além disso, considerando que os ativos do contrato de arrendamento já estão amortizados. Deve-se encerrar o apontado ajuste com a transferência dos bens para a rendatária, sendo o 100% de energia gerada pela usina, Serra da Mesa, de titularidade de Furnas. A Procuradoria da ANE analisou o assunto e se manifestou pelo parecer 106, de 2014, hoje, opinando pelo reconhecimento do direito da CPFL à parcela de energia e de potência associada ao HS, Serra da Mesa, nos termos do contrato de arrendamento firmado por Furnas. E, por fim, a ECG, mediante nota TEC 93, ratificou o entendimento de que a CPFL geração faz jus aos 51,4% da energia de potência da reverida usina. É o relatório. Procuradoria, tratos aqui de pedido da CPFL de reconhecimento do seu direito à parcela de energia associada ao HS, Serra da Mesa. A Procuradoria examinou esse pedido por meio do parecer 106, de 2014, e, nesse parecer, de fato, a Procuradoria entendeu que a CPFL tem, efetivamente, direito a essa parcela de energia. A análise que foi feita pela Procuradoria é que essa figura do arrendamento para que fossem finalizadas obras em conclusão foi disciplinada por meio do Decreto 1348, de 94, e pela Portaria 34, de 95, do DENAI. Segundo o artigo 42 da Lei 8987, essas concessões seriam extintas de pleno direito, mas, por força do artigo 20 da Lei 9.074, que foi resultado da conversão da Lei 890, ficou possibilitada que essas concessões, elas subsistissem, mas com essa associação com um parceiro privado. E foi justamente o que aconteceu, as partes aqui, Furnas e hoje CPFL, por sucessão, celebraram esse contrato de arrendamento e, a rigor, o que o decreto e a regulação do DENAI, à época, dizia, é que seria firmado esse arrendamento e o arrendador teria o direito a recebimento de parcela da energia. Se trata, então, esse contrato de arrendamento, por um contrato que era regulado, a criação dessa figura de arrendamento com associação a uma parcela de energia, é um contrato com balizas reguladas em decreto e portaria, não é um contrato meramente privado, porque ele foi homologado pelo DENAI, e a NELP, como sucessora do DENAI, que era o regulador à época, tem que reconhecer a validade desse contrato, que tem uma validade aqui de 30 anos. Só faço uma observação em relação à manifestação de Furnas nos autos, que alega que o investimento feito pelo parceiro privado aqui já seria amortizado, e o que cessaria a validade, então, desse contrato de arrendamento. Isso é uma questão que, eventualmente, tem que ser analisada, mas sim processo à parte, no qual a Furnas terá a condição de fazer, primeiro, levantar o seu ponto jurídico para ver se, efetivamente, uma eventual amortização faria com que cessasse esse direito a recebimento de parcela de energia, e se, de fato, isso fica caracterizado como direito, se, efetivamente, essa amortização ocorreu. Então, isso precisa ser um processo à parte, em que a NEL vai examinar no curso de uma instrução adequada. Mas, enquanto isso não ocorre, entendimento da Procuradoria é que a NEL deve reconhecer o direito à parcela de energia a ser recebida pela CPFL nos termos da legislação, então, vigente, e do contrato que foi homologado pelo DENAI por despachos em 1995 e 1996. Bom, vou fazer um histórico aqui. O Decreto 81983, de 81, otorgou a Furnas a concessão, pelo prazo de 30 anos, para exploração de um conjunto de aproveitamento de energia hidráulica no trecho do incurso principal do Rio Tocantins e seus afluentes. A usina Serra da Meso possui três unidades geradoras, totalizando 1.275 megawatts de potência, instalada, localizada no Rio Tocantins, nos municípios de Colina do Sul e Minasul, todos no Estado de Goiás. E a primeira unidade geradora da usina deveria ter entrado em operação em 83 e, diante do atraso de obras, o Decreto 1348-94 permitiu que o Furnas selecionasse um parceiro para segurar a continuidade das obras. Nesse contexto, o Furnas cederia parte da disponibilidade de energia da usina ao parceiro escolhido, que assumiria a conclusão integral da usina, arrendando a Furnas as respectivas instalações e equipamentos por ele, colocados em Serra da Mesa. Por outro lado, Furnas operaria a usina, rateando a energia na proporção da participação, resultando do processo de seleção do parceiro. Assim, em 19 de outubro de 94, Furnas, na qualidade de concessionária, e a Energiza como parceiro, celebraram um termo de compromisso de contrato, que previa até 8 de janeiro de 95, seria celebrado o contrato geral para propiciar a conclusão das obras da usina. Em 26 de abril de 95, foi celebrado o referido contrato geral com prazo de 30 anos, cujo escopo era a conclusão das obras do empreendimento, além do arrendamento pelo parceiro, a Furnas, dos bens e instalações que estivessem em serviço na usina, mediante participação na disponibilidade de potência e energia. Em outras palavras, a parceira teria que concluir a construção das instalações e arrendar os ativos para a Furnas, que, portanto, figuraria como arrendatário e como real exploradora da concessão. Além disso, a parceira que hoje se trata da CPFL geração, passou a deter parte da energia gerada pela usina na proporção do investimento realizado, isto é, a CPFL geração passaria a ter direito a 51,54 pontos percentuais da energia durante o prazo de 30 anos. Considerando que o citado reajuste pautou no decreto 1348, o DINAI homologou por meio do despacho sem número de 12 de setembro de 95. E, posteriormente, o plano de conclusão de obras referente ao usino de serra da mesa foi aprovado e o contrato de arrendamento firmado entre Furnas e Energiza foi novamente homologado por meio do despacho de NAID, 18 de janeiro de 96. Após esses atos, em janeiro de 98, foi celebrado, entre Furnas e Serra da Mesa, sucessora da Energiza, o contrato de suprimento número 12281, com prazo de 15 anos, em que Furnas compraria da parceira o total da energia gerada, pertencente a ela, gerada pela Serra da Mesa. Quanto ao contrato de arrendamento, em conformidade com a cláusula 1, constitui o objeto do contrato de arrendamento, a conclusão pelo parceiro das obras de aproveitamento de treinamento de serra da mesa, o arrendamento pelo parceiro a Furnas dos bens e instalações de sua propriedade e, por ele, postos em serviço na usina, mediante participação da sua disponibilidade de potência e energia. Conforme se lamentou a PGE, a disposição acima está em consonância com a cláusula 5 e 6 do contrato que prevê, respectivamente, os direitos e obrigação do parceiro e de Furnas. Com relação ao primeiro caso, observa-se que cabe ao parceiro diversas obrigações, entre as quais destaque, abre-apos, concluir as obras civis principais a serem realizadas pelo empreiteiro das obras civis principais, concluir as obras civis remanescentes do empreendimento, observar os limites de valor definido nesse contrato, arrendar a Furnas os bens e instalações de sua propriedade, postos em serviço na usina, dispor de sua participação na disponibilidade de potência e energia da usina, fechados. E a Furnas, por outro lado, cabe colocar à disposição do parceiro a sua participação na disponibilidade de potência e energia da usina. Conforme também observou a PGE, no contrato, na cláusula 27, consta ainda que, nos termos do decreto 1348, o parceiro arrendará a Furnas os bens e instalações de sua propriedade, postos por ele em serviço, mediante participação na disponibilidade de potência e energia da mesma. E que, pelo prazo do arrendamento, o parceiro deterá a participação de 51,54 pontos percentuais na disponibilidade de potência e energia da usina, cabendo à Furnas o percentual complementar. Em relação ao prazo, ponto da controvérsia entre os contratantes, a Procuradoria ressaltou que a cláusula 26 do contrato prevê que define-se com prazo de arrendamento aquele durante o qual as instalações e os itens do fornecimento de equipamentos do parceiro em serviço da usina estarão arrendados a Furnas. E nos termos do decreto 1348, este prazo terá duração de 30 anos, a contar no início de operação comercial da primeira unidade de geração da usina. Fim do prazo do arrendamento, enquanto os bens e instalações de sua propriedade e postos por ele em serviço na usina não tiverem sido revertidos para a União e a concessionária arrendatária permanecer como titular da concessão da usina, o parceiro, respeitado à legislação em vigor, poderá continuar a ter direito à parcela de potência da usina e à energia associada em condições que levem em conta a sua participação no empreendimento. Conforme pode-se observar, este prazo se deu com base no decreto 1348, tal como observa Furnas em sua manifestação. No entanto, ao contrário do entendimento de Furnas, verifica-se que com base no limite máximo fixado no decreto que as partes fixaram no contrato por 30 anos, a contar do início de operação comercial da primeira unidade geradora, ou seja, 30 de abril de 1998, que se findará em 30 de abril de 2028. No ponto, a PGE esclareceu que a vinculação ao decreto não se deu apenas em relação ao prazo, já que a sua própria celebração se fundamenta no decreto 1348, de forma que não fosse esse ato, seria inviável, do ponto de vista legal, essa formalização conforme se pode depender dos termos do citado ato. No artigo 1º, ficam os concessionários de serviços públicos e de energia autorizados a efetuar investimento em aproveitamento hidreleto, objeto de concessão a outro concessionário, a serem dados em arrendamento ao titular da concessão nos termos do artigo 2º. O parágrafo único, o arrendamento que se trata desse artigo será contratado entre os concessionários pelo prazo máximo de 30 anos. E o artigo 2º, fica assegurado ao concessionário arrendador o recebimento da parcela de energia a ser determinada no contrato como amortização do investimento, ainda que, na vigência da concessão, ocorra encampação, caducidade e o vencimento do prazo de concessão. E no artigo 3º, o DINAI regulamentará esse decreto. Esclareceu ainda a PGE que o DINAI, ao regulamentar o decreto por meio da portaria 3495, estabeleceu em seu artigo 3º o prazo máximo do contrato de arrendamento e suas clausas essenciais, além da necessidade de homologação prévia, conforme transcrito. Então, o artigo 3º diz, O arrendamento será formalizado entre as partes mediante o contrato com prazo máximo de 30 anos, o qual será submetido à homologação prévia do DINAI e deverá conter como clausas essenciais objeto, prazo, aí uma série de informações pertinentes. Verifica-se, portanto, que não só o prazo de 30 anos, mas também a formalização do ajuste e atrevo são o decreto 1348 e a portaria 34. Dessa forma, conforme destacou a PGE, ainda que o decreto mencione a remuneração do parceiro como amortização do investimento, não se pode ignorar o prazo fixado de forma clara no contrato de arrendamento. Merece ser destacado também que a carta consulta para a seleção do parceiro de Furnas já deixava claro no item 5 do contrato de acordo operativo, que o prazo e duração do arrendamento dos equipamentos e instalações, bem como de exceção da parcela de potência da usina e energia associada, será de 30 anos, contados a partir da data de entrada e operação da usina. Ou seja, mais um ponto que corrobora com o entendimento. Ainda sobre o tema, a ECG observou que, nos termos da cláusula 56 do contrato, a CPFL geração restou assegurada a liberdade de negociação de sua participação, podendo, inclusive, negociá-la com terceira. Assim, o arrendamento celebrado entre as empresas, não obstante manter a Furnas enquanto concessionária exclusiva de Serra da Mesa, faz com que, no limite da participação assegurada à CPFL geração, haja, na verdade, um verdadeiro condomínio jurídico da energia gerada pelo aproveitamento. Em análise similar, a SFF, quando o Estado se manifestar sobre o contrato de arrendamento, o equiporou, abre asas, na essência de um compartilhamento da concessão e não um arrendamento mercantil financeiro. Fecha asas. E, por fim, ressalta-se que a presença da CPFL geração enquanto concessionária arrendadora permitiu com que a Serra da Mesa fosse prorrogada de acordo com o artigo 20 da Lei nº 9074, que exigia o compromisso de participação superior a um terço do investimento privado nos recursos necessários à conclusão das obras e à colocação das unidades em operação. Furnas, portanto, não pode privar o direito de utilização desse montante de energia e potência que faz jus à CPFL geração, mesmo porque, repita-se, o contrato foi homologado por órgão competente. Então, estou disposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por reconhecer o direito da CPFL geração a 51.54 pontos percentuais da energia e potência da UHE Serra da Mesa e determinar a CCE que faça o ajuste modelar no ponto de medição da UHE Serra da Mesa de modo a segregar a participação da CPFL geração em 51.54 e de Furnas em 48.46 pontos percentual na energia e potência da usina. E, além disso, coloquei mais um ponto, alternativamente, que essa modelagem pela CCE seja feita de modo a atender a um eventual acordo entre as partes. É o voto. Em discussão, Bem, aqui eu acho que, como bem destacou o doutor Jurosa no seu relato, também compreendo da mesma forma que assiste razão à CPFL ao entender que tem direito a essa parte da energia de 51,54% até o final do contrato, que é 2028. E até entendo que essa essa arquitetura que foi, à época, definida para a Serra da Mesa foi uma, eu diria assim, uma certa criatividade, uma condição diferenciada em relação a outros empreendimentos, porque, na minha compreensão, o que seria normal seria uma concessão compartilhada, já que Furnas havia feito um certo investimento e, para concluir o empreendimento, outra gente fez uma outra parte, que, na proporção aqui combinada de 51,54%, seria muito mais apropriado que, à época, fosse uma concessão compartilhada entre os dois agentes. Acabou tendo esse desenho, no meu modo de ver, nem muito apropriado, que os ativos ficam com a propriedade de uma empresa, a concessão com a outra, e tem que ter um arrendamento. Isso foi, na minha maneira de ver, uma modelagem que poderia ter sido simplificada. E, quando busco uma modelagem complicada, normalmente tem problemas depois com a interpretação e com a gestão disso. Então, o que eu acho que é uma reflexão que vale para não repetir esse desenho, que eu acho que não é o melhor desenho. Mas, o que importa aqui, que, na minha, realmente, visão, está claro, foi contratado dessa forma, e acredito até que, quando o decreto faz a menção ao prazo de amortização, primeiro, na minha maneira de ver, ele fez menção para dar segurança ao entrante que ele teria direito a essa energia por um prazo compatível com a vida útil daquelas instalações. E, na minha compreensão também, o conceito aqui não é de amortização financeira, é de amortização do ativo, do investimento, na mesma lógica que estabelece a Lei 8987, do prazo de depreciação barra amortização dos ativos que foram investidos, que foram realizados com proposta de consecução lá do objeto da concessão. Agora, na linha que disse o procurador e o próprio relator, para essa discussão aqui, não é relevante, no meu modo de ver, essa questão da amortização do ativo. Tem uma relação contratual, um contrato firmado que foi objeto de uma licitação de um parceiro, um contrato esse que foi homologado pelo DENAI à época, então, não há dúvida de que esse contrato precisa ser observado. E alegar agora um prazo de amortização que, como disse o Dr. Ricardo, e eu concordo, numa eventual necessidade de depurar mais essa amortização, será feita em processo próprio, até porque, quando a ANEL analisou a possibilidade de prorrogação dessa usina recentemente, como, enfim, em todas as demais usinas, a ANEL analisa o nível de depreciação barra amortização dos ativos, exatamente, que é uma variável que a ANEL sempre considera para uma eventual prorrogação pelo prazo necessário a amortizar o ativo ainda não amortizado ou depreciado na data do vencimento da concessão. E naquela oportunidade, até pela lógica que se ela entrou em operação em 98, ainda tem muito ativo remanescente por amortizar e depreciar. Mas, de novo, eu acho que esse aspecto, para esse momento, para essa decisão, ele não é relevante e, se for necessário avaliar isso em algum momento, tem que ser um devido processo, tem que estabelecer toda uma definição da metodologia do cálculo dessa amortização. É, já foi bem caracterizado que o arranjo adequado praticado lá em 94 seria a concessão compartilhada. Entretanto, no caso de Serra da Mesa foi adotado um rito próprio. E eu quero destacar o parágrafo 28 do voto preferido pelo doutor Jurosa, onde ele faz referência à carta consulta para a seleção do parceiro privado que iria compor essa sociedade com furnas. e essa carta consulta que pode ser entendida como o edital e pode ser entendida como a que estabelece a relação da avença, deixa claro no seu item 5 e o doutor Jurosa reporta em seu voto que o prazo de duração do arredamento dos equipamentos e instalações, bem como da seção da parcela de potência da usina e energia associada é de 30 anos. Então, diante dos termos da carta consulta para a seleção do parceiro de furnas, não há dúvida de que essa energia de fato é da CPFL. E também pondera-se que o decreto a que se refere furnas quando trata da amortização, aquele decreto, fazendo análise do arcabouço legal, ele confere uma garantia a esse parceiro privado que ao adentrar na concessão com furnas, mesmo sendo objeto de caducidade essa concessão, poderia se dar a qualquer tempo, era uma incerteza, esse investidor teria a garantia que foi o que procurou esse decreto estabelecer e sinalizar, a garantia da sua remuneração. E nunca subverter aqui as ordens do fato e colocar aqui a relação se daria até a amortização do investimento conforme o diretor-geral já bem explanou. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama então que a diretoria decidiu por reconhecer o direito da CPFL geração de energia SA a 51,54% da energia e potência da UHSR da mesa e determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que faça o ajuste da modelagem do ponto de medição da UHSR da mesa de modo a segregar a participação da CPFL geração de energia SA 51,54% e de Furnas 48,46% na energia e potência da usina. Ou alternativamente que essa modelagem pela CCE seja feita de modo a atender eventual acordo entre as partes. É acordo esse que na verdade já existia até 31 de maio de março desculpa e pode eventualmente ser estendido aí claro a modelagem respeitará a vontade das partes se isso for refletido em um acordo. Próximo item.